Eu mostrei aqui no começo a história do motorista que atropelou o motoboy. Aconteceu um rolinho aí no trânsito e o cara, como é que ele resolveu, como é que ele decidiu resolver esse problema? Fazendo isso, ó. Quer ver, ó? Tá vendo? Olha lá, ó. Atropelou. A moto foi parar embaixo do Uno. Por sorte, o motoboy foi esperto e conseguiu escapar. Só o saltou. Ele saltou da moto antes que o carro batesse. Tá vivo, mas não parou por ali. Ele não escapou depois de tomar um stabef do motorista, rapaz do céu. Está extravençou. Ele se conversou, inclusive, com uma pessoa que foi testemunha desse caso aí, dessa história. Conversamos sim, Jasson. E segundo testemunhas aqui da região, o motorista. Este homem que aparece dando um tapa no motociclista, ele seria um guarda municipal aqui da região do Tatuquara. Inclusive, nós recebemos outras imagens que mostram guardas municipais logo após essa colisão estiveram aqui no local e ajudaram a tirar a moto debaixo do veículo e também, segundo testemunhas, ajudaram esse motorista, motorista do veículo Uno, a tirar o carro dele aqui do local. Eu conversei, sim, com uma testemunha que preferiu não se identificar e ela contou pra gente o que viu logo após essa batida. Disse que esse motorista, que seria um guarda municipal, ele estava bastante agressivo. Vamos ouvir. Você viu ele muito alterado, esse homem? Ele estava bem alterado. Parecia que ele estava bêbado. Ele estava falando de mandar o cara para o inferno, várias coisas. E o motoboy, como é que estava se comportando? O motoboy estava de boa, ficou quieto. Ele levou um tapa, ficou quieto. Nem se mexeu. Ficou só chorando. Vamos falar mais um pouco, então, desse vídeo, né, Jackson? Esse motoboy, então, está aparentemente conversando, mas o motorista não teria gostado do jeito que ele conversou, do jeito que ele falou com a esposa. No final do vídeo, a gente consegue perceber que ele dá um grito, alguma coisa dizendo inferno. E nesse momento, esse motorista, então, dá um tapa no motociclista. Até se aproxima uma mulher ali para tentar acalmar eles. Segundo testemunhas também, a polícia militar não foi chamada, Jackson, aqui no local para atender essa ocorrência. O que nós temos, então, é vídeos que mostram guardas municipais que estiveram aqui no local para tirar a moto debaixo do veículo. Jackson. Olha só, eu queria pedir, inclusive, aqui para o nosso diretor, Sr. Rubens, a gente poderia colocar aquele vídeo com áudio que tem a legenda inteiro para quem está em casa ouvir? Já, na tela. O Raio, é você, você veio desde lá. Olha a minha moto, demônio! Olha a boca, filha da puta! Grita pra minha mulher, seu b****! Grita pra minha mulher, que você vê! Otário, te mandam para o inferno, filha! Não sei se está brigando, gente, calma, liga o atalho! Tão vindo! Meu filho, dentro do carro, aqui, seu b****! Pois é, gente, Thaís Traversoli. O homem, realmente, a gente percebe que estava bastante alterado. Agora, precisa levantar o que teria acontecido antes. Mas, segundo, né, Thaís Traversoli, você já até comentou, e a nossa produção, né, a Viviane já me disse também que o motoboy, ele contou o seguinte, minha gente, que teria sido fechado, né, Thaís? Teria sido fechado no primeiro momento, aí ele foi tirar a satisfação com o motorista do Uno, né, que é aí que passou a persegui-lo. E nesse momento que ele viu que o carro estava perseguindo e que iria realmente passar por cima dele, que era aquela outra imagem que agora eu quero que a nossa equipe coloque no ar para quem está acompanhando, para quem está chegando agora, para quem está ligado no YouTube, aqui no Balanço Geral, veja, o momento que ele consegue escapar, o motoboy foi muito inteligente e rápido. Essa imagem aí, que aí vai ter que levantar essa história. Vai ter que levantar essa história. A GM foi lá para ajudar o companheiro. E aí, não chamaram o polícia? Não chamaram o BP Trano? É, o motoboy não tinha vítima? Ah, ok. Como não tinha vítima? Graças a Deus, ele escapou com vida. Mas olha só essa imagem. Ó, tá vendo? O que que ele fez? Ele contou, inclusive, para a nossa produção, que quando ele viu no retrovisor que o carro vinha para cima dele, ele saltou da moto e deixou que o carro pegasse apenas a moto. Foi por pouco, foi por ser inteligente, esperto e porque, nesse momento, recebeu uma inspiração até divina, senão esse homem não estava aí. Com certeza, Jason, imagine, até para comparar, né, o tamanho de um veículo, de um carro com uma motocicleta. A gente vai tentar mostrar aqui no local, então, porque não tem nenhum semáforo perto. Possivelmente, isso aconteceu há alguns metros. Essa é a presidente João Goulart. O que que esse motociclista contou para a nossa equipe? Por telefone, uma conversa rápida. Ele, por enquanto, preferiu não gravar entrevistas. Diz que vai procurar a delegacia à tarde e vai registrar boletim de ocorrência. Ele contou que foi fechado por esse carro, que foi tirar satisfação, mas é importante reforçar que ele não passou para a nossa equipe. Como que foi isso de tirar a satisfação? Se aproximou do vidro ou se fez algum sinal para esse motorista? E que, num segundo momento, então, ele foi fechado pelo carro, que aí já é essa sequência de imagens que a gente consegue ver quando o carro realmente começa a ir para a lateral, chega a subir aqui no meio fio, sobe nessa parte de área verde, né, na parte onde tem esse mato, e a moto é arrastada. Veja que, por pouco, esse rapaz realmente não é atingido. Ele chega a saltar na lateral e conseguiu escapar. Aqui no local, Jason, a gente consegue ver alguns pedaços da moto também e algumas marcas no chão. Segundo testemunhas que conversaram aqui com a nossa equipe, não precisava disso. Que, realmente, esse motorista, que seria um guarda municipal, estava bastante alterado, não precisava partir assim para cima desse motoboy. Jason, daqui a pouquinho eu volto, eu vou ver para você no estúdio, a gente também recebeu agora uma nota da guarda municipal. Ok, Thaís, eu quero daqui a pouco saber o que a guarda municipal tem para dizer sobre isso, né? Porque, doutora Márcia Marcones, eu fico pensando, não é um acidente comum, aquele que você dá uma enroscada e tal, que você pode fazer um boletim eletrônico, por exemplo. Não é verdade? Esse é um acidente que uma moto foi parar embaixo do carro. Não tinha que ter chamado o BP Tram. Jason, isso não chama acidente, não. Isso chama tentativa de homicídio. Sim, se tivesse arremessado qualquer objeto contra outra pessoa com o objetivo de matá-la, é tentativa de homicídio. Se é um veículo, se é uma pedra, se é uma faca, ou qualquer outro objeto, não faz diferença. Porque você vê que ele vai de encontro na perseguição, ele não dá a possibilidade de fuga, porque mesmo o motociclista indo para a direita, ele toca para a direita, tanto que sai da via. Isso é tentativa de homicídio. As imagens são bem claras. Ah, o que aconteceu antes? Houve uma discussão, o moto integrador... O motoboy? Isso. Ele falou alguma bobagem, né? Porque ele fala, inclusive, que está com o filho no carro. Eu não entendo. Se eu tiver com o meu filho no meu carro, eu vou proteger ele? Não vou fazer uma ação que ainda pode causar dano para a própria criança, né? Se houve essa situação de xingamentos e tal, se tivesse anotado a placa, fosse fazer um boletim de ocorrência por essas ofensas, né? Ele, inclusive, se for guarda municipal, eu aqui rezando para que não seja, mas se for guarda municipal, ele deve saber muito bem como funciona o sistema, né? E ele deve saber como usá-lo, né? E não fazer exatamente o oposto do que se espera. E, sendo guarda municipal, não só a punição pelo crime que ele cometeu de tentativa de homicídio e não por lesão corporal em condução de veículo, né? Não só essa, mas também penalizado dentro da própria instituição. Ainda mais que utilizou-se dos próprios colegas, que não sei que história ele contou para os colegas, né? E podem ter sido até induzidos em erro, né? Naquele momento, não sabemos essa dinâmica, mas que também sejam os participantes, à medida da sua responsabilidade, também punidos dentro da própria corporação. Ok, doutora Márcia, vamos saber então com a Thaís Travesoli o que diz a guarda municipal sobre isso aqui de Curitiba. Diga lá, Thaís. Já, a nossa equipe procurou a guarda municipal perguntando desse caso especificamente, de um acidente e que esse guarda municipal estaria dirigindo. Eles não comentaram desse caso especificamente, que nós estamos mostrando nas imagens. O que foi nos passado é que o cidadão que precisar denunciar a conduta indevida praticada por guardas municipais pode recorrer à ouvidoria da corporação, órgão autônomo e independente responsável pelo recebimento de reclamações e sugestões. Eles também passaram aqui alguns telefones, como 3350-3688 e também alguns números de contato, né, como horário de funcionamento também. Mas a guarda municipal nessa nota, já, não fez nenhum comentário a respeito desse acidente aqui. Já, só. É, essa aí é aquela nota que não fala nada, né? Pois não, doutora Márcia. Isso pode indicar, sim, uma conduta irregular por parte dos guardas municipais que fizeram atendimento desse acidente e não fizeram noticiamento do boletim interno deles. Então, por isso, a guarda municipal não tem ciência. Então, por que não fizeram essa informação de que fizeram atendimento, fizeram a remoção de veículo? Também é uma coisa que deixa mais uma coisinha no ar. A gente vai continuar insistindo.